Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Force Estamos aqui indo para o lugar que eu tinha falado que estaria indo Saindo da caverna E não sei também como muito bem está havendo Mas tipo, é aquilo, eu acredito que em algum momento aqui Ah, já estou encontrando o exército de lobisomens Mas tipo, aquele lobisomem que tinha me dado um pau mais cedo Eu acredito que... Mais cedo não, tipo, 3 ou 4 episódios Eu acho que eu vou encontrar ele aqui Provavelmente vou, né? Não sei que ele entre para o meu time Essa é mais do meu, hein? Uma lobisomom Lobisomom? 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 Ah, é desmão Lobisomom? É É que o omão, né? Caraca, que doideira é essa? Ah, é ele que é o bicho? Ah, pera, tem muito linda aqui para ele Ou será que ele só era, tipo, o maluco da metralha? Possibilidade, possibilidade Na princípio eu vou amassar o caça Para conseguir migar essas caixa Para conseguir migalha de mithril Na real, se o paqueiro é o caminho melhor para ver se ele ficar, tipo, levando tiro pra caralho É, provavelmente era isso, mas tudo bem Vamos captar isso aqui tudo Ah, porra, mano, vou te falar que dá má agonia ficar no mundo com esse cavalão aí Caraca, que maluco chato Ele, ele ficando uns grosso, ficando uns... Sei lá, mano É bizarro Nada contra centauros no geral, mas, porra Com todo o respeito dos centauros, eu não tenho o menor respeito por centauros Aqui, ó, porra Tem a... Levacinho, save point Save point, né? É Força barraca Entendi, muito bem o propósito da barraca, mas tudo bem Ah, dá para entrar aqui, vou... Ah, tá, entendi Tipo, aqui é o acampamento deles Não dá para destruir o acampamento deles, infelizmente Para esse canto aqui, não tem nada, aparentemente Opa Resistência a storm Cantor e... Ah, tem um vilarejo, na real Dá para entrar aqui? Ah, olha só Dá até para entrar nos lugares Não, não, muitas pessoas vieram no vilarejo e pegaram... Ah, não dá para subir escadas, já pedi demais É, tem um lado para fazer aqui Cara, ou as pessoas desse vilarejo são muito pequenininhas O personagem daqui, ele é muito grandão O personagem daqui, ele é muito grandão Terminado de olhar o resto, tá, isso aqui vai ser acabando o chefe, talvez? Não tem nem saber, eu vou abrir isso aqui Magic Red Gear Tá, tem um caminhozinho aqui pelo canto Ah, eu estou de saco cheio de ficar quebrando caixa, eu vou ser bem sincero É, tá, aqui não é necessariamente um caminho Mas tem um negócio para cá Caralho, cavalo, fica quieto, chato demais Nossa senhora Porra, fica tremendo pra caralho Eu prefiro estar com uma criança mágica do que com um cavalo com epilepsia Que fraco, né, também Mas também, eu lembro que eu consegui alguma coisa Ah, usei item, usei item, não queria usar item, tá Mas o que eu queria ver Ah, que eu escolho Ah, eu não sabia disso não Que o equipamento Era para você, tipo, escolher a tática que você quer que os seus amiguinhos fiquem Não, calma aí Tem alguma coisa sobre o Lara aqui Eu já senti ele alguma outra vez O que foi, Gandivarte? Tem um inimigo chegando doideira aqui perto Ah, opa Tá, isso aí já é um inimigo Oh, caramba Porra, mas a máquina aqui tem invisível O que eu estava vendo? Ah, pelo menos já descaram a máquina Caraca Caraca Eita chavlau Vamos sair deitando todo mundo lá Velocidade, que meu Deus do céu Ah, esse aqui que deve ser o capeta que ele estava sentindo os negócios, né Não, ah Ah, eu não posso usar o negócio agora? Ah, deve ser que eu estou longe demais Eu não estava contando com o meu Ultra Beam Cannon Não, mas... Não, mas... Não, meu Deus vai contar com ele Oh, porra Todo mundo fica invisível nessa merda Quase morrendo Ah, morre logo Nem mostrou no canal Eu sabia que quando eu apertei o botão já estava morto Mas... Pô Ah, eu consegui resistência... Mais um resistência crítica? Ou... Ou... Não tinha... Aqui o quê? Tá, ali você entra pro... Império Nosvan E eu só posso entrar lá com permissão Mas eu lembro que tinha uma outra parada pra aqui Que eu não sei o que é Oh, ali ó Não tinha visto Também não tinha visto isso Isso aqui é o quê? Ah, uma outra arena Mas provavelmente eu vou entrar e vou falar Você está no lugar errado Ou não Ah, é... Eu tenho que usar... É isso aqui que eu uso isso, né? É isso aí mesmo Mas eu não sei Pera aí Eu vou voltar na cidade rapidinho Pá Que aí eu faço as coisas Não sei se eu estou com muito item Mas devo estar com alguns E não tinha nenhum item de... Pra equipar Na moral Mas tudo bem Power Boost Level 5 Será que eu consigo pegar? Não Mas também, cara Tinha um negócio de resistência a frio Que é interessante pra esse momento da minha vida aqui agora Ou será que eu peguei tudo? Ou será que eu peguei tudo? Não Faltou ainda... Alguns Ah, só faltou um ponto pra... Tudo bem, tudo bem O que é que acontece? Eu achei... Eu nunca tinha entendido muito bem o que era isso Mas eu acho que talvez eu entendi Mas não sei muito bem se eu entendi ou não Mas talvez eu tenha entendido Só não sei explicar Mas também não sei se eu entendi Pô, eu tenho três metais Aí o... Isso aqui tá no máximo Vou botar barreira no mar Mais um... Mais um no canhão E mais um no treinamento Pronto Tá tudo... Ah não, tá no máximo porque o... 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 O negócio tá... Tá, agora eu tenho que botar mais três pra roubar aquilo ali E é isso Agora eu vou aqui Dou aquela salvada E vamos voltar lá pro negócio do... Do... Da arena, né? É Caramba, esse cara parece... Punk Rock Cara, mas que isso... Tá... Tá... Tá em promoção, né? Tá na Ana Express vendendo a habilidade de ficar indivisível e teletransportar A moral, agora vai Agora eu vou ser um nível de cautela que vai ficar até feio Tá tudo novo morto já Xiii Caceta, tem muita gente mesmo Muita tensão, muita tensão, muita tensão e tensão Tensão e atenção Atenção, um nível de tensão subindo Ai meu Deus Tá... Ah lá mano Eu sou Lerlos Os cara desaparecem Credo depois Opa Eu acho que só falta o boss Não, tem mais dois canão Ah caramba Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah... Tá, ainda bem que eu usei tipo... Nossa, eu usei o negócio muito na hora certa Eu tô sem... sem... Ah não, eu apertei F O que que Fire Dust faz? Eu não sei o que faz O importante é que matei, glória a Deus Uh... Bom, 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 muito bom Ah... Isso aqui é o que? Core Metal Ah... De bater Isso aqui é... Ah... Poder de Dark Magic Sinceramente... Não vai me servir de muita coisa não Mas tudo bem, obrigado Vai que um dia... Com a... Com a... Maguinha lá Eu falo... Não mano, agora eu vou ser... Eu vou ser do Dark Magic Caceta, não tava esperando que essa galera fosse me viver Mas tudo bem Eu consigo lidar Serum instalairem Cache proportional Praень Cante Tô Dep dispensa Uma Ah, não era nem tão longe. Eu só vou fazer uma coisa rapidinho. Pronto! Agora eu só não sei quem me aguarda por aqui, mano. Caramba, galinha! Ah, mas eu estou levando pouquíssimo dano. Porque eu tenho resistência angelo, né? Eu estou começando a levar muito dano. Eu não tenho tanta resistência angelo assim. Desculpa! Caramba, o negócio dá para bater? Não. Só tem mais galinha. É isso aí. É que é foda essas paradas aqui, tipo, você chega, vamos supor, quando você tá lutando contra um só, aí você baixa a guarda, guarda baixa. Então é, não vai relar, acho que ela ia me relar, mas enfim, aí você guarda baixa, baixa a guarda, porque eu fico falando errado, pelo amor de Deus, aí quando você mata o último, chega e revive um porreiro, revive não né, mas aparece um porreiro assim, dentro de você, e tipo, você fala assim, ah não, já tava pior antes, a gente tinha vários pra vencer, Agora, só tem um, aí quando você vence, vira um dobro, não o dobro de um, mas o dobro que tinha antes, caraca, e a vida começou a descer muito rápido do lado, tá, tudo bem, conseguimos, isso aqui é o que? Um bug anal, brilhante, ah, isso aí é uma mini versão do boys, porra, mas ele é ridículo, cadê o outro? Morreu invisível? Ah não, tá aqui, agora tá morto. Que susto, os cavalos, os cavalos vieram pra cima de mim, relinchando os caralho, já fui dar um espadadão no meio da força. Só quero saber de Massaro-ka geral, e quero nem saber. Ah, tem um itenzinho ali que eu vou pegar. Isso aqui é o que? Ah, eu quebrei um, acendeu um fogo no outro. O que que isso quer dizer? Que eu tenho quebrar outro. Que aí, pô, desanimei de ficar nessa de quebrar barril pra ver se não sei qual, que aparece item, mas tipo, raramente aparece item, quando aparece coisa, é tipo, um trocadinho de moeda aí, mano, sinceramente... Pô, mano, sempre é muito pouco e nem tem muita coisa assim que eu faço com moeda, ao menos no momento do jogo. Tipo, raramente compra equipamento, que os equipamentos da loja costumam ser uma bosta. Crevou. Pô, mas esse bicho aí eu tava matando com o... com o trem e o golpe de fogo da minha maguinha, hein? ''De falar.'' ''Ela, que antes tava só a tristeza?'' ''Meu irmão, agora ela tá...'' ''Beak blind.'' Porra, eu sou ruim de subir até uma escada, mano, não, mas se parece que subir escada é um negócio bem difícil, né, cansativo, ué, nem precisei bater, bater, tá, ele é fortinho, mas demora muito pra bater, e eu não tenho tanta vida assim, mas não entendi o propósito do negócio, tipo, ah, bati os três negócios pra sair no soco com, sei lá, um rejice naquele, aquele pokémon de gelo, não faz sentido, se fosse eu bater num pokémon, um pokémon bateria, se fosse o pokémon que bateria, isso é uma pergunta muito intrigante mesmo, né, cara, ô caramba, eu tava com a mão no case, porque eu tava pensando, aí cheguei de cara com os malucos, não tinha nem como bater, tá bom, isso aí eu vou pensando, que eu também tô com dificuldade de pensar em pokémon de gelo, mas eu acho que, tipo, o Zubat, eu daria um soco com o Zubat sério, que agora vai vir em parada pra, tô atacando o, nossa senhora do céu, então, eu vou tá indo pra fortaleza agora, porque está sendo atacada, porém, vou tá fazendo o lance desse ataque no próximo episódio, então até o próximo episódio, é nóis!